O termo urbano quer dizer civilidade, a capacidade que as pessoas têm de conviver em sociedade. Mas, acima de tudo, elas precisam estar habilitadas para cumprir as leis. Toda cidade tem suas regras para uma melhor convivência entre as pessoas. O código de posturas é uma delas. Todos devem obedecê-lo. Não se pode, por exemplo, criar animais como bovinos, porcos e outras criações em áreas urbanas. Os chiqueiros, como são chamados, não proliferam apenas mau cheiro. Espalham também doenças. Na rua, os animais pastam e fazem necessidades, comprometendo também a saúde pública. Então, a responsabilidade é da Prefeitura em garantir que isso não aconteça. Mas é principalmente do cidadão, porque ele deve ter essa consciência e agir civilizadamente em respeito aos demais membros de sua comunidade. Outro aspecto que também devemos observar é o respeito aos espaços de usufruto comum da coletividade. Há exemplos de calçadas e calçadões, que devem ser deixados livres para que todos possam andar tranquilamente. O que se vê atualmente são comerciantes ocupando os espaços das calçadas e pessoas estacionando seus carros nos calçadões, como se aquilo fosse uma propriedade particular. Todos sabem que não é. E, mesmo assim, se submetem ao risco de serem multados pelo poder público municipal. A Prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e de punir, porque o direito de um termina onde começa o direito do outro. E não adianta reclamar depois.